Eu e o Everton, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente veio exatamente nesse brechó. Vínhamos comprar roupa de frio, roupas que a gente não trouxe muito. Cheguei de ir pra aqui sem roupa. É. A roupa do fogo. Verdade. Não é preso. Só quanto corpo. A gente chega aqui, se você quiser. Se emparta, né, Dona Tida? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos no brechó. Dona Cida tá aqui, ó. Pela primeira vez, né, Dona Cida? Pela primeira vez, maravilha. Grandona, hein, Cida Cida? É. Lembrei de brechó de Paulo Afonso. A minha irmãzinha. E ela vai fazer a festa nos brechó lá. Coloca assim, ah, aqui é brechó, né? Aqui é um brechó. É. De responsa. Pois é, gente. Eu vim trazer ela pra conhecer. Quando ela tava no Brasil, ela falava, ah, Dalita, eu quero ir quando eu tiver aí. Da outra vez, não deu tempo a gente levar devido à pandemia, né, que eles vieram logo ver a pandemia e fechou as lojas. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês e falar também pra quem tá chegando no Brasil, de qualquer lugar, que tá assistindo esse vídeo. Essa daqui, o brechó, é uma das opções pra você que tá chegando em qualquer lugar e tá vindo pros Estados Unidos e precisa comprar roupa. Principalmente agora, na época do frio. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas roupas de frio, que quem chega, às vezes, não chega com preparado, com um bom dinheiro, né? E pra investir muito, principalmente quem tem uma família grande igual a minha. Eu e o Everton, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente veio nesse brechó. Exatamente nesse brechó. Vínhamos comprar roupa de frio, roupas que a gente não trouxe muito. E depois a gente acabou ganhando bastante, como eu já falei pra vocês, que a gente foi muito abençoada. Mas a gente veio, sim, aqui nesse lugar pra comprar algumas coisas. Então, essa é uma dica pra você que tem um plano de vir pros Estados Unidos e fica preocupado porque a gente não pode trazer muita coisa, né, quando vem do Brasil ou de qualquer lugar. É uma mala, duas malas no máximo. São 23 quilos só que a gente pode trazer quando viaja. E essa é uma opção. Eu vou mostrar pra vocês agora as roupas de frio. Pra quem tá chegando agora, é uma bênção. Qualquer época, né, não só no frio como no verão. Só que como a gente tá no frio, eu vou mostrar a roupa de frio pra vocês. Então, confira aí esse vídeo. Olha, a dona Cida já tá lá com a mãe. E olha só isso, ó. Sobretudo de 15 dólares, ó. Que lindo. Olha o material dele. Tá vendo? Ah, isso aqui, gente, você tem que escolher, né? Você vai escolher o seu gosto. Você vai ver que existe roupas que tá bem... Tipo essa aqui, ó. Já tá com pelinho. Mas nada que uma escova não resolva. Já esse aqui não tem pelo de forma alguma. Ó. Outro sobretudo. Casacos pesados, ó. Agora pro inverno. Olha esse vermelho aqui, ó. 14,99. E um desse aqui na loja é caríssimo. Tá vendo, ó. 11,49 isso aqui. Bem quentinho. É só dar uma lavada que fica novo, né? Olha esses aqui que são de guerra que eu falo. Eles são super quentes. Tá 15,99. E como vocês sabem, né? Às vezes encontramos as coisas na etiqueta. Olha aí, ó. Tem muitas, ó. Olha esse aqui. Olha esse aqui, que gracinha. Tem esse fofinho. E aqui é uma sessão feminina, né? Aqui ainda tem mais, ó. Esse aqui é bem gostosinho, ó. Tá 13,99. De onça. Olha esse aqui, que lindo. Rosinha. Ele tá 9,29, ó. Lindo. Gostei dele. Olha isso. A cor também é bonita. Olha esse aqui, que lindo. Bem delicado. E aqui, ó. Tem esses aqui, que se usa muito. Esses aqui é bem quentinho também, pra você pôr debaixo dos casacos. 9 dólares. 7,99 esse aqui, ó. Olha esse aqui, que bonitinho, ó. De Natal. Azulzinho. E aqui tem mais, ó. O tamanho da fileira. Aqui tem mais. Olha esse aqui, bordado. De 7,99. Lindo, né? Tem esse aqui também, ó. Tá bem arrumado. Olha esse aqui, que lindo. Não, vocês não vão acreditar nesse aqui. Olha isso. 3,99, gente. O tamanho dele é M. E é da Forever, ó. Uma marca top aqui. Lindo. Tem até da Coca-Cola. Olha esse aqui, que delícia. Muito quentinho, ó. Bem fofo. 5,99, ó. Tamanho M. Barato, hein? Gente, frio. Se você chegar nessa época, você não passa, tá? É só você ir em qualquer loja de salveixo ou gorduíl. Em qualquer cidade. Geralmente tem em todas as cidades, esses brechó. Que você vai encontrar alguma coisa pra você vestir. Eu agora vou na sessão masculina e vou mostrar pra vocês. Tô vendo aqui umas botas. Bem bonitas. Olha isso. É só você olhar a numeração. Olha essa aqui, ó. Essa é de neve. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ali. Olha essa. Gostei dessa aqui, ó. Deixa eu ver se é o meu número. Olha aqui, ó. Toda no cadastro atrás, ó. Estilosa, né? Se fosse na frente, eu ia gostar. Deixa eu ver. Deixa eu ver o preço dela. Ó. R$12,99. E é meu número. R$8,8,5. Se o cadastro fosse na frente, eu ia amar. Agora deixa eu ir lá mostrar pra vocês as calças. Lembrando, gente, que americano tem esse costume, tá? E vem no brechó comprar roupa. Isso é costume deles. E não só vem quem não tem condições. É quem tem condições, quem não tem. Isso é costume deles, tá, gente? Agora vamos lá na sessão masculina. Olha, essa é a sessão masculina. Vocês estão vendo, né? Que tem calça, tem bermudas. Olha. Camisa social. Um monte. Tem até cinto terno. Eu vou mostrar pra vocês. Camisas aqui. Mas como eu quero mostrar pra vocês roupas de frio, vamos aqui na sessão, ó. Dos moletons. Moletons de R$9,99. Vamos ver quanto é que tá esse. R$9,99. Da Puma, R$8,49. É só dar uma lavada. Ó, R$4,49 esse aqui. Aí é só dar uma pesquisada. Olha, se tá em perfeito estado. R$9,99 esse aqui. Vendo, ó, tem muitas opções. Olha, esse aqui é bem quentinho também. Esse aqui tá R$7,14,99. Esse aqui também é bem quentinho, ó. R$8,99. Olha isso. Outra dica bem legal. Hoje eu tô dando muita dica. É, pra você que vem pra cá pros Estados Unidos, todo mundo sabe que homem trabalha na construção, né? Então, Everton, quando a gente veio pra cá, Everton comprou as roupas de trabalho dele aqui, no Brechol. Porque, principalmente ele que mexia na pintura, ia perder muita roupa, porque mancha. Quem trabalha na pintura, vocês sabem, né? Por mais que a pessoa tenha cuidado, mas mancha a calça, mancha a blusa. E a gente comprou aqui as roupas do Everton pra trabalhar. Então, se você vem pra cá e vai trabalhar na construção, essa também é uma dica muito boa pra você. Tem gente que nos acompanha aí e gosta de saber das informações aqui dos Estados Unidos. Então, a gente passou por isso e essa é uma dica bem legal, porque você não vai gastar muito dinheiro, né? Você pode ir num Walmart e você pode adquirir uma roupa nova com preço em conta. Mas se você quiser mais barato e não quer investir em algo novo, o Brechol é ideal. Agora eu vou mostrar pra vocês os ternos aqui. Olha aí a variedade, tá vendo, ó? E eles são bem bonitos. Ó, que lindo esse aqui, ó. 14 dólares 9 dólares Olha esse branco aqui, que lindo. 14,99 Gostei dele. Ele não é branco, ele parece um bege, ó. Um bege cinza. E esse aqui, ó. 16,99 Ele é um xadrez bem bonito. Tem até cintos e gravatas. Olha, esse aqui é bem quentinho, ó. 9,99 Esse aqui tá a 40 dólares. Ele é da Banana Republic. Tá na etiqueta, ó. Tá vendo, ó? Não foi nem usado, porque essa aqui é a etiqueta do Brechol e essa é a etiqueta da loja. Ó, não chegaram nem a usar. Eles já botaram num preço alto. 7,99 Olha esse aqui, 5,99, ó. Muito barato. Aí tem várias cores, várias opções. Olha esse aqui, que bonito. Eu gosto dessa cor. 11,49 Olha isso, que lindo. Muito bonito. E aqui, continua gravata. Olha que gravata bonita. E aqui tem boné. Até lá, aqui são calças masculinas. E lá, as meninas estão lá nos sapatos, ó. Dona Cida e mãe, vamos lá ver. Olá, e aí, os sapatos? Tá vestido no da Ui. Não é, Dona Cida? Eu achei bonita essa bota aqui. Essa barra? É. A Ravina Cida é oncinha, não lembra de tudo. Eu não vi, não, da onça. Gente, a moça tava conversando comigo, né? Ela falando em inglês e eu só rindo, só olhando pra ela e dando risada. Só que depois eu disse a ela, que não falava inglês, só falo português. Aí ela entendeu. E aí, nós desenrola, né, mãe? Aí nós desenrola, tá? E sai de lá. Pois é. Olha, essas aqui é boa pra neve. Essas aqui, ó, também. Ó, tem até um saltinho, ó, essa. Ali também tem umas bem bonitas. E aqui já são saltos, ó. Sandálias. Aqui é o quê? Aqui é cachecol. Tem boné também. Tem touca. É, esse é feminino na cidade. Ó, cachecol de R$2,99. Tem cinto também, ó. R$2,99, R$1,99. Aqui tem mais cachecol. Ó, que lindinho. Cicaria. R$5,99. 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 Olha essa aqui, que linda. Ó. R$5,99, né, barato? Muito barato. R$5,99. Tem esse aqui, ó, com brilhozinho de saltinho. R$5,99. R$5,99. E aqui continua ainda cachecol. Tô do outro lado. Olha. Esse aqui, bem fofinho. Olha isso, ó. Quanto que é? R$3,99. Olha, esse aqui é aquelas meias bem quentinhas. R$2,99. Olha aqui, cachecol. Que lindo esse aqui. R$2,99. Tem ele preto. Tem rosa. R$1,99 esse rosinha. Olha aí, ó, pra esquentar a cabeça toda. Meias. Lembrando que aqui tem meias, ó. Essas meias aqui, elas são novas. Ó, tá vendo? R$1,99. R$5,99. Mas isso aqui você encontra na loja. Às vezes você encontra até em maior quantidade. Tipo, 5, 6 pares por 10 dólares. Tem essa daqui, ó. Que tem 6 pares. Mas tá sem o preço. Quem disse que aqui a gente não encontra as coisas chicosas também, ó. Vai pra um casamento e pra uma festa. Olha isso. R$6,99 esse de seda aqui, ó. De lantejoula assim. Bordado assim, ó. De seda. Olha isso aqui, ó. Na pedraria. Tem vários modelos. Olha isso. Você tem que procurar. Olha esse aqui. Esse é curtinho. Olha que bonito aqui, ó. Olha esse aqui. Aí, minha gente, vocês têm que selecionar o que quer, o que acha bonito. Lembrando que todos os dias eles estão colocando novidade. Então amanhã eu posso chegar e encontrar outra coisa aqui. Aqui, ó. Eles estão tudo arrumando, ó. O senhor tava aqui. E eles vão colocando as coisas aqui, ó. Tem outra ali também, arrumando. É coisa... É novidade chegando direto, direto. Lá, aqui do lado, tem onde eles recebem as doações. Eu já tenho um vídeo no canal aqui, trazendo coisa pra cá, pra poder doar. Depois vocês vão lá assistir, se você não assistiu. E tem até fantasias, que tá chegando o Halloween. E as crianças vestem fantasia. Pra poder pedir doce nas casas, né? Olha essa aqui, ó. Tá R$6,99. E aqui ainda continua as coisas de frio, tá vendo, ó? Olha essa aqui, que bonita. Vermelha. R$5,00. R$8,49 essa aqui. Olha, a mãe quer mostrar esse vestido aqui. Ela disse que é um vestido antigo, né, mãe? Olha aqui, ó. Que bonito. Eu gosto desse título de vestido. Mas não dá pra mim, que ele é um L, ó. É. Só dá uma lavada, ó. R$5,49. Dona Cida também tá ali olhando, ó. Ela tá com vermelho bem lindo. Olha lá, ó. Lindo. R$15,49. Não, R$13,49. Lindo. De sainha. Aí aqui, ó. Você procura, procura. Uma hora você acha uma coisa bonita. Muito bonito. Tá bonitão? Que eu venho bem bonitão. Isso aqui parece ser de veludo, ó. Olha esse veludo, que bonito. Aí eu vou ter que apertar. Tem esses aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Não. Só é bonita a cor, mas o modelo eu não gostei muito, não. Amarelinho. Olha, esse aqui é bom pro Natal. Sei de... R$9,99, mas é XL. Olha que gracinha. Cadê? Nossa. Lindo. Aham. Olha o santo. Olha o baratinho. É. Bem bonito. Tem aqui. E listinha. Olha o xadrez. Esse também tá bonito, né? Aham. Agora eu tô na dúvida. Ah, vou levando esse aqui. Esse aqui, não leva esse aqui. É. Fica muito parecido, né? É. Parece... É. Aqui é mais preto e azul. Essa é mais bonita. Aham. É perfeito, ó. É. Lindo. Não, não sei se... É da minha, né? Aqui é um N, né? É. L e N da em mim. Dá. Se bem no brechó, é só procurar o que você acha. Ah, porque tem que fazer. Selecionar, né? Agora a sua ideia. Pode tirar daqui, né? Deixar ou leva assim mesmo? Leva assim, aí ela tira. É. E esse rosa aqui? Um cabelo bonito, não tinha. Muita novidade, muita coisa. E toda hora eles estão colocando. É. Isso aqui é... É de renda. É. E tá pendurado. Olha aqui, ó. Mostarda. Olha isso aqui, brilhoso. Agora a gente tá indo pagar as compras. E fizeram aí. Cadê? A minha sombra. Olha aí, ó. E tem vestido aqui, ó. Aquele vestido não, tem vestido. Não resisti. Não resisti ele. Olha aí, ó. Foi lindo esse vestido. Olha as costas dele, ó. Muito, bem trabalhado. Muito, muito lindo. E ele, gente, é uma... Como que é uma sempre, ó. E o Jodanacida tá ali, ó. É fantástico. É uma espécie incrível. É uma espécie incrível. É uma roupa. É. É uma roupa do pouco. Verdade. Não é preso. Não. Quanto pouco. A gente chega aqui se você tiver. Se infarta, né, Jodanacida? Agora a gente tá na fila aqui pra pagar, ó. Vamos pagar. E a gente tá indo pra casa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!